Bom dia, hoje é segunda-feira e eu tô aqui, vou preparar meu café da manhã e depois eu vou lá na Marina fazer depilação a laser, voltar com a depilação que eu nas férias não pude fazer e eu ainda tenho cinco sessões pra fazer pra completar o ciclo e depois vou fazer meus cílios eu vou levantar essas belezinhas aqui, começando o dia Acabou que eu não saí de casa, vou até trocar de roupa porque acabou a luz lá da Marina aí a gente vai remarcar, aí aproveitei e já desmarquei na Luana vou remarcar pro mesmo dia que eu for na Marina porque as duas, tipo assim, são a duas quadras aí se eu vou lá pra região, eu já vou de uma vez só no mesmo dia eu vou ver, acho que eu tô sozinha aqui acho que eu vou aproveitar, passar a maquiagem nessa fuça e tentar gravar um vídeo Acabei de gravar o vídeo do Ciel e provavelmente quando esse vlog for ao ar o vídeo do Ciel já estará no ar, porque eu vou tentar editar hoje e postar até quarta-feira eu não vou postar amanhã porque hoje já soltei um vlog então pra não ficar dois dias seguidos com o vídeo, dá um intervalinho de um pra pessoal assistir, porque senão já saiu um sábado daí saiu um hoje, daí saiu um amanhã, muita coisa então vai sair outro quarta e é isso, agora não tô com fome, eu acho que vou editar o vídeo mesmo nossa, tá tão calor hoje, tão calor aqui hoje tá triste e como tem sol, tá batendo bastante claridade na parede ali, ó, do outro lado tá bem mais claro o meu quarto hoje, né pena que eu tenho que ficar olhando pra parede, não tem uma paisagem almoço feito, eu fiz aqui arroz eita, as batatas por cima, o brócolis, o grão de bico e as batatas foi porque eu não resisti eu tava com vontade de comer batata palha, mas aqui não tem batata palha igual no Brasil então é uma coisa que eu sinto muita falta e assim, o bom seria é se eu não comesse nenhuma batata, porque já que não tem que não comer mas eu inventei de colocar essas assim daí eu quebro ela e acabo comendo eu vou assistir agora enquanto eu como série eu sempre, enquanto eu tô almoçando eu atualizo séries e eu comecei a assistir uma série nova na verdade, se chama The Affair e o primeiro capítulo é muito doido, tipo eu fiquei, como assim, primeiro eu conto uma história, depois eu conto a versão de uma pessoa, depois a versão da outra eu tô curiosa são oito e meia agora e eu vou fazer uma tapioca a Karen trouxe tapioca pra mim então eu vou preparar uma com um molho, com uma pastinha aquela pastinha que eu sempre mostro pra vocês que é de castanha de caju fazer um lanchinho mais tarde eu nem sei o que eu vou jantar, na verdade eu adoro comer embalagem de arroz e assim, quando eu vou procurar o que eu olho nos ingredientes? pra ver se tem ovos, se tem leite porque muitas tem leite, é bizarro tem aqui, na Argentina eles gostam muito de pôr leite nas coisas e aí eu olhei esse daqui não tinha leite ai, eu falei, que delícia maravilha, eu levei pra casa aí chegou hoje de manhã eu fui comer com o abacate nossa, que gosto doce eu falei, será que eu coloquei açúcar no abacate em vez de sal? mano, eu fui olhar é doce esse negócio quem come bolacha de arroz doce? ai, eu não sei nem o que fazer com isso minha vontade é de encontrar alguém na rua e oferecer você gosta de bolacha de arroz doce? você quer? que eu achei um nojo parece assim sei lá, parece que tem adoçante em cima acho horrível horrível então prestem atenção nisso quando vocês forem comprar pra ver se não é doce porque eu nem sabia que existia isso oi gente, eu já acordei faz um tempo daí eu fiquei aqui moscando daí agora eu tô editando o vídeo e tô fazendo jejum hoje então eu vou tentar fazer um jejum de 16 horas tô ficando com fome já ainda faltam duas horas duas? 14? faltam uma hora só muito bom e é isso vou editar aqui o vídeo pra sair amanhã o vídeo do Ciele tá tão calor em Buenos Aires saudade do inverno acabei de editar aqui o vídeo tive problemas com áudio já tive que refazer tudo agora eu vou pegar meu outro computador e aprender a mexer nele e ver se eu consigo fazer algumas coisas que eu não consigo nesse computador saí um pouco da toca e vim comprar um vinho no chino e também comprei a salada que tava faltando gente, os preços disso aqui é muito barato não, eu já subi o vídeo pro YouTube do Ciele e eu achei tão bonitinha a capa que eu fiz enfim, bobeira minha assim mas eu achei bofinho e é impressionante quando eu subo o vídeo pro YouTube eu fico muito ansiosa porque geralmente eu não posso na hora eu programo ele pro outro dia e tal pra ter um horário aliás eu tenho que definir um horário pra colocar vídeos aqui pra vocês tô pensando em colocar os vlogs sempre na segunda-feira os vlogs de rotina e aí o outro vídeo talvez na quarta na quinta-feira um vídeo que seja sobre outra coisa e eu fico muito ansiosa gente tipo, eu coloquei já subi já tá lá prontinho programado e tipo, eu fico assim ai meu Deus tem que sair logo eu quero ver o que as pessoas vão falar se elas vão gostar do vídeo se vai ajudar eu fico muito boba ah, outra coisa que eu queria falar né eu não sei quem me acompanha no Instagram e também o Rotina de Estudante do ano passado vai ver que eu tava assim numa neura pensando caraca é uma imposição do caceta ficar usando sutiã e eu não gosto de usar sutiã na maior parte do tempo sabe lógico, quando eu coloco uma blusa que eu quero valorizar meu decote eu coloco um sutiã que fica mais legal mas na maioria do tempo eu não gosto de usar e ano passado eu falei disso no Instagram nos stories e também numa Rotina de Estudante e foi assim eu me sentia mal de ficar sem sutiã em casa até quando eu tava só com a Karen olha a cabeça mas a gente se sente mal e aí o que eu comecei a fazer eu falei não, isso tá errado eu tenho que me sentir bem de usar porque temos peitos temos mamilos e não tem nada de errado nisso e aí o que eu comecei a fazer primeiro eu comecei a me acostumar a ficar sem sutiã em casa depois ficar sem sutiã junto com a Karen quando eu estivesse em casa não me preocupar com isso aí isso foi uma fase aí daí a segunda fase foi eu tentar sair de casa sem sutiã tava difícil aí um dia eu fui receber um produto que eu acho que era pra Karen na verdade e eu tava sem sutiã tava só com a blusa com a camiseta igual eu tô agora e daí eu falei nossa eu tenho que ir lá por sutiã pra atender a porta eu falei por que eu tenho que pôr sutiã eu falei não, não tem nada de errado aí eu atendi a porta e foi ok sabe eu falei cara nada de errado nada aconteceu tá tudo bem depois pra sair de casa eu saia sempre com a camiseta e eu colocava um casaquinho por cima pra dar uma disfarçada que na verdade nem aparece nada por exemplo tô sem sutiã aqui e tá ok isso foi uma fase hoje eu saí de casa sem colocar casaco eu fui do jeito que eu tô aqui camiseta shortinho chinelo e fui lá no mercado no chino comprar as coisas e eu me senti super bem sabe super tranquila não me senti mal de estar sem sutiã porque o sutiã me aperta a maioria das mulheres as meninas que estão me assistindo talvez sintam isso sente uma imposição de você ficar com o sutiã e se você se sentir mal gente é uma sensação às vezes até de suja juro pra você é uma coisa horrível na nossa cabeça da gente se imaginar sem sutiã perto de alguém enfim eu tô feliz parece uma coisa boba pequena tem muitas meninas que já conseguem fazer isso com muita naturalidade então eu só queria compartilhar assim que eu fiquei feliz com isso e convidar algumas meninas que quiserem também tirar sem posição se sentir melhor porque sutiã é uma coisa muito desconfortável é claro que eu não eu tenho seios grandes até por causa do silicone eu não posso ficar o tempo inteiro sem sutiã porque incomoda também então se eu for correr se eu for fazer alguma coisa assim vai cansar meu seio meu peito minhas costas e tudo mas na maior parte do tempo quando eu tô em casa fazendo atividades leves não tem por que eu ficar com sutiã enfim é isso queria compartilhar que eu consegui fazer isso eu tô feliz por ter me sentido bem de sair de casa assim sabe sem ficar nossa será que estão me olhando será que não sei não olharam não viram ninguém percebeu tá tudo ótimo é lógico que dependendo do tipo de blusa às vezes marca mais e existem olhares e é por isso que a gente também sente vergonha mas a gente tem que acusar de uma sociedade a ver isso com naturalidade do mesmo jeito que homens são vistos com naturalidade até mesmo sem camisa não é possível que a gente tenha que ficar se escondendo o tempo inteiro e usar uma coisa que às vezes tá machucando a gente que não tá confortável é isso eu não quero ficar falando muito porque eu já falei 4 minutos aqui e senão o vlog fica muito extenso mas é um convite tentar ficar em casa tentar ficar perto de familiares vai fazendo progressivamente pra você conseguir se livrar dessa dessa pressão que é usar o sutiã e agora eu vou fazer gente, eu comprei essa mostarda aqui que eu experimentei uma vez lá na Teca e achei maravilhosa então eu tô com muita vontade de comer tipo, com muita vontade daí o que eu vou fazer? eu vou fazer um hambúrguer de espinafre só ele, sem pão, sem nada só pra comer com a mostarda sou dessas que tipo às vezes inventa comida porque tá com vontade de comer outra coisa é igual pimenta eu amo pimenta e às vezes me dá muita vontade de comer pimenta aí eu invento alguma coisa que eu possa colocar pimenta tipo, sei lá uma batata um hambúrguer qualquer coisa que eu possa enfiar pimenta só pra comer a pimenta é isso vou fazer aqui depois vou voltar a... ah, eu tô aprendendo agora mexendo naquele meu computador que eu comprei ano passado que eu até mostrei pra vocês então eu vou comer e vou fazer isso e vou fazer isso e vou fazer isso e vou fazer isso Tchau, tchau.